Ele é baiano, ele é baiano de tiro Ele é baiano, ele é baiano vencido Com a sua faca na cintura desafia Com seu balaio pra salvar todos os seus filhos Ele é baiano, ele é baiano de tiro Ele é baiano, ele é baiano vencido Com a sua faca na cintura desafia Com seu balaio pra salvar todos os seus filhos Baiano bom, baiano bom, baiano bom Não sabe trabalhar, baiano bom, baiano bom Não sabe trabalhar, 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 baiano bom A igreja de Juazeiro tem 25 janel A igreja de Juazeiro tem 25 janel Casa Janela, cruzeiro, casa cruzeiro, Rafael Casa Janela, cruzeiro, casa cruzeiro, Rafael